Tudo começou há muitos anos atrás Não pude esquecer aquele lindo olhar Parecia como um céu perdido no fundo do mar Logo de cara me perdi em ti Pensava que não te deveria mentir Mas não é tão simples a verdade que está guardada em mim Uh, queria te contar logo tudo o que sinto Mas é que não tenho idade E te quero de verdade É uma história de amor Contigo sou ilusão Te levou dentro, dentro de mim É uma história de amor Contigo sou ilusão Te levou dentro, dentro de mim Você me disse que não poderia ser assim Eu era muito jovem e acreditei em ti Te dei todo o meu mundo e você me devolve assim Se ao menos pudesse o tempo detener Mas que nunca eu queria te ter Te juro que jamais pensei que tudo terminava assim Eu queria te mostrar no fundo Eu acho que tudo o que sinto É uma história de amor Contigo sou ilusão Te levou dentro, dentro de mim Te levou dentro, dentro de mim Sin ti não posso viver Sin ti não posso viver